A medida em que o Grêmio foi mergulhando cada vez mais fundo nessa crise, eu comecei a escutar algumas narrativas de torcedores tentando explicar os motivos pelos quais a gente chegou onde chegou. Eu vou falar de algumas dessas narrativas que eu tenho ouvido e dizer o motivo pelo qual eu acredito que a gente acabou mergulhando nessa crise. E na boa, já vou antecipando que o motivo que eu acredito é muito mais simples do que qualquer explicação mirabolante, conjecturas, teses, enfim, vamos lá. Eu vejo muita gente falando que o Romildo pode ser corrupto, que ele pode estar botando a mão no dinheiro, ou ele, ou outros dirigentes, ou tem esquema com o empresário, tem alguma coisa suja por trás. Porque não é possível, um time superavitário, onde é que estão enfiando esse dinheiro, e não sei mais o que. Vamos lá, eu não acho que é por aí, tá? Óbvio que eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém, mas eu já não acho que é por aí. Eu acredito até que se tiver alguma coisa com o empresário que pode ter, eu não sei se é algo sujo, ilegal, assim, alguma coisa no sentido de alguém do Grêmio estar botando dinheiro no bolso. Eu acho que se tiver rolo com o empresário, são rolos daquele estilo que ventilaram certo, em dado momento, né? Sobre, por exemplo, ah, o empresário do Bob Sim é o mesmo do Paulo Vitor. Aí o Grêmio estava tentando renovar com o Bob Sim, o empresário estava incomodando, mas daí teria exigido que o Paulo Vitor jogasse. Cara, nem sei se isso é verdade, nem sei se isso aconteceu, se aconteceu algo parecido com isso, não tenho a mínima ideia, mas, neste caso, o intuito principal, ainda que a gente discorde desse modus operandi, se tiver ocorrido algo parecido, o intuito final, ainda assim, é renovar com o Bob Sim, não é ninguém botar dinheiro no bolso. Então, se há algo com empresários e questões discutíveis, né, nesse sentido, eu acho que é mais por aí, tá? Do que corrupção, escancarada, roubo do dinheiro do Grêmio, eu, cara, eu não acho, eu não entraria nessa onda aí. Outra coisa que falam muito, né, sobretudo agora que a crise estourou bonito, né, essa narrativa ganhou força, ganhou peso, com alguns torcedores, que o Romildo tá fazendo política, ele tá usando o Grêmio como palanque político e não sei o quê, é, vamos lá. É inegável que o Romildo tem interesses políticos partidários, né, na vida dele, né, ele vai, talvez, até concorrer a governador do Estado e tudo mais. Mas, gente, também, eu também não sei se eu posso estar sendo ingênuo, posso aqui estar, né, mas, mas relaxem que ao final do vídeo eu vou dizer, e eu acho que quem acompanha meus vídeos já imagina qual é a resposta, né, eu vou dizer o motivo pelo qual eu realmente acho que a gente se enfiou nesse buraco. Mas, assim, cara, porque as pessoas que fazem esse tipo de acusação, até eu vi alguém dizendo assim, ah, o Romildo tinha tudo pra ser um dos maiores presidentes do Grêmio, vinha fazendo um trabalho incrível, não sei o quê, aí quando ele começou a fazer política, né, e deixar o futebol de lado pra fazer política, deu no que deu. Cara, eu não vejo essa mudança repentina de postura do Romildo, que um belo dia resolveu fazer política, ele sempre foi ligado à política, todo mundo sabe que ele é afiliado ao PDT, todo mundo sabe que ele já foi prefeito de Osório, ele tem esse traço, né, essa característica aí na personalidade dele, além de ser advogado, todo mundo sempre soube disso, né, e te digo mais, te digo mais, eu acho que ele quis ajudar o Grêmio, sim. Se conseguiu, se foi bem, se foi mal, é outro debate, mas eu acho que quando ele tentou ali a reeleição, ele tava com o plano de realmente ajudar o Grêmio, porque ali, se ele vai a candidato em 2018, ali era o timing, ali ele teria, porque daí não precisava nem tentar reeleição, mudar o estatuto do Grêmio, cara, seria perfeito, faz uma gestão, ganhou dois títulos, poxa, né, mudou a fotografia do Grêmio, ali ele concorre ao Senado, talvez até o governo do Estado, qualquer coisa em 2018, e ali a chance de ele ganhar é gigantesca, na boa, muito maior do que agora, muito maior do que agora, agora um cargo executivo pra ele complicou um pouco, claro que se ele for a deputada, alguma coisa assim, ele consegue, né, mas, poxa, governador, já não sei, a imagem dele já foi um pouco queimada nesses últimos tempos de Grêmio aí, sabe, então ali em 2018, eu acho que ele tinha a faca e o queijo na mão, se o principal objetivo dele fosse usar o Grêmio de palanque, em 2018 o palanque estava pronto, e ele preferiu seguir no Grêmio, colocando em risco toda aquela imagem positiva que ele construiu, inclusive, então eu também não acho que é por aí, então o que eu acho, né, claro, estou dando a minha opinião aqui, vendo de fora, eu conheço muito pouco o Romildo, entrevistei ele uma vez, encontrei ele mais uma ou outra, falamos brevemente, eu não consigo dizer conheço o Romildo, eu não conheço, e muito menos outros dirigentes ali em volta dele, o que fazem, o que deixam de fazer, se são honestos, se não são, estou dando a minha impressão do que eu acho da situação, tá bem? Então qual é a explicação? A explicação é muito mais simples, é futebol, a direção do Grêmio não entende de futebol, e não é que não entenda de futebol, que não sabe a regra do impedimento, não sabe ver, ler um jogo, é principalmente não entender do mercado do futebol, do mercado do futebol, esse é o grande ponto, sabe? Eu sempre estou como exemplo disso, tem um cara que podem criticar, podem elogiar, pode ter tido maus momentos lá no Co-irmão, mas inegavelmente foi um dos grandes responsáveis pelos ótimos momentos também, que é o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho é um cara que entende de futebol, entende de mercado de futebol, é um cara que tem conhecidos em comum, dizem que ele faz academia, ele está na esteira vendo futebol, ele vê jogo de futebol quase que o dia inteiro, ou muitas horas do dia, o cara sabe quem é o zagueiro brasileiro que está na Ucrânia, que jogou no Palmeiras, que não sei quem. Eu uma vez falei com um cara ligado ao Jeromel, empresário do Jeromel, acho que o Jeromel não tem só um empresário não, mas enfim, esse cara acho que é um deles, que foi bem responsável pela vinda do Jeromel, o cara gaúcho, gremista, foi um dos responsáveis pela vinda do Jeromel, junto ao Rui Costa. E, cara, se eu não me engano, posso estar fazendo confusão, mas se eu não me engano, ele me contou que o Rui Costa ligou para o Fernando Carvalho para perguntar a referência do Jeromel, e que o Fernando Carvalho teria dito, cara, se tu não levar para o teu time, eu vou mexer uns pauzinhos para levar para o meu. Como quem diz assim, não só aprovo, como inclusive levaria para o Inter. Então, agora tu acha que a direção atual do Grêmio saberia quem é Jeromel? Um cara que saiu do Brasil novo, ninguém viu jogar aqui, mas jogou anos no Colônia da Alemanha, depois foi jogar na Espanha um ano, e, sabe, nunca, cara, essa atual direção nunca contrataria um Jeromel. Te digo mais, outra contratação da era Rui Costa, o Dudu, o Dudu que está no Palmeiras, que era do Curitiba, se eu não me engano, foi para o Dinamo de Kiev. Olha que contratação é essa. Maicon, enfim, a gente pode falar que de várias, até as que deram mais errado, Bolanhos, né? O cara tinha sido da Seleção da América no ano anterior. Então, assim, até os erros da era Rui Costa são erros que a gente entende. Ah, cara, mas assim, aqui tinha potencial, né, mas não vingou, deu azar, sabe? Os erros da gestão Romildo, alguns até a gente pode dizer, é, realmente teve azar o Marinho, né? Talvez o Luciano, né? E meio que para por aí. Agora, a grande maioria dos erros da gestão Romildo de contratação, cara, é erro, é erro óbvio, é fracasso anunciado, sabe? É falta de criatividade, é falta de conhecimento de mercado, é só aquele mundinho que o Renato conhecia, que já jogou no Grêmio, já jogou no Inter, é umas coisas óbvias que todo mundo sabia quem era o cara, sabe? E aí algumas coisas, ah, Diego Tardelli, a gente aqui, torcedor, talvez tenha se empolgado também, né? A gente que trabalha com outras coisas, que não tem informações, não tem software, não tem um monte de dados para serem cruzados, né? Talvez fosse previsível que ia dar errado para quem trabalha com isso e tem as informações que a gente não tem, sabe? Então é isso que eu digo, é, essa direção foi um fracasso no futebol, nas contratações, eu já falei um pouco disso em outros vídeos, né? Mas eu posso até me aprofundar num vídeo específico, fazendo até um balanço de contratações da era Rui Costa e contratações da era Romildo, sendo que o Kahneman ainda é um resquício de Rui Costa e ali depois, ainda com o Jaco Romildo, eu acho que com o Beto Guerra já, né? Vem o Edilson e meio que encerram ali as contratações certeiras, né? Depois dali é ladeira abaixo, né? Dali em diante é ladeira abaixo. Então é esse o grande problema do Grêmio e tem um agravante nesse problema que é o seguinte, o Romildo foi campeão achando que a fórmula que ele adotou é boa, que é a austeridade financeira ganhando títulos. Só que é uma falácia porque ele ganhou títulos recebendo uma base pronta, recebendo um time pronto. Ele recebeu categoria de base numa safra histórica, ele recebeu alguns jogadores como Jeromel, Michael e etc, que também eram de qualidade diferente. Então ele recebe Marcelo Groi, Luan, Cebolinha, Pedro Rocha, Wallace, Arthur. Ele recebe, sabe? Ele recebe uma infinidade de jogadores de outra turma e ele não se dá conta que recebe isso pronto. Então é como se ele tivesse uma Ferrari e a gente mandasse ele ir do Rio Grande do Sul até o Acre de Ferrari. E aí ele vai, pega as estradas do Brasil ali e entende que se tem um carro vindo do outro lado a 100 metros, ele consegue ultrapassar um caminhão ali em 3 segundos, ele entende que o freio reage de tal forma, ele entende que se por acaso bater, o airbag responde de tal forma. Então ele sabe tudo sobre aquela Ferrari. E ele fala, não, não, atravessar o Brasil é tranquilo, deixa pra mim. Aí depois ele vai perdendo essa Ferrari. A Ferrari vai diminuindo a qualidade. Ele vai diminuindo a qualidade cada vez mais. Daqui a pouco ele já está atravessando o Brasil com a HB20. E ele acha que é uma Ferrari ainda. Ele acha que é uma Ferrari ainda. Ele olha o painel ali, moderno, bonito. Fala, não, nossa, aqui tem todas as informações que eu preciso, o freio. Não, olha só, é um bairro de um carro. Nós vamos atravessar o Brasil. Cara, tu ainda consegue atravessar o Brasil, mas já é um HB20, não é uma Ferrari. Aí chega o momento que a gente tem um Chevette. Chega o momento que nosso time é um Chevette. O time do Grêmio hoje é o Botafogo. Troca os uniformes, é o Botafogo. Como eu disse no outro vídeo, é um Botafogo com Jeromel, Kahneman e Douglas Costa. Que são talvez os pontos fora da curva de um Botafogo. Todo o resto é um Botafogo. E aí ele está lá atravessando o Brasil e daqui a pouco não consegue ultrapassar o caminhão em três segundos. Daqui a pouco ele vê que se bate, não tem aquele airbag para dar o suporte. Ele começa a entender que o bicho está pegando. Só que ele está entendendo tarde. Ele já está na BE, que já está tentando ultrapassar o caminhão e o outro carro está vindo. Aí esse é o problema dessa direção do Grêmio. Para mim é muito mais simples, gente. A gente pode até aprofundar essa questão. Eu já falei muito sobre isso nos outros vídeos. E a gente vai poder até aprofundar mais em próximos vídeos. Mas para mim a coisa é muito mais simples. É uma direção que não entende de mercado de futebol e se iludiu achando que dava para ser austero e ganhar. Até dá. Se tu entende, se tu é criativo, se tu consegue vasculhar contratações certeiras, não investindo tanto. Mas o Grêmio não fez isso. O Grêmio não fez isso. O Grêmio, infelizmente, contratou pouco, contratou menos do que devia. E o que contratou foi errado. Eu vi alguém dizendo esses dias que Ah, é muito fácil dizer que tem uma gestão financeira boa se tu vende uma geladeira e compra uma caixa de isopor. Nossa, está sobrando dinheiro no caixa. E realmente, o Grêmio fez muito dinheiro vendendo atletas. Muito dinheiro. Isso responde muito pela saúde financeira do clube. Mas eu não concordo tanto que o Grêmio comprou uma caixa de isopor, sabe? O Grêmio gastou um dinheirinho aí. Talvez menos do que devesse para ser competitivo. Até acho que sim. Sobretudo comparado ao que ganhou com vendas e tal. Mas eu não acho que gastou tão pouco, não. Gastou é mal. Gastou é mal. Andou comprando algumas caixas de isopor quase a preço de Brastemp. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Tem umas três caixas de isopor ali que estão treinando em separado. Cada uma custando uma fortuna. É na hora de que aperta, chama um Léo Chu. Que não sei se ganha 40, 50 mil por mês para tentar nos salvar. Então o problema é esse. Pode até ter gastado menos do que deveria. Mas principalmente, gastou muito, muito mal. E esse diagnóstico precisa ser feito urgentemente. Precisa contratar de forma certeira ainda essa temporada. Ainda para nos salvar. Aí ano que vem, cara. Ano que vem, ó. Limpa. Aí é para reconfigurar de forma radical esse elenco. Acho que era mais ou menos isso. Voltamos a falar de tudo isso mais um pouco nos próximos vídeos. Até mais. Feito. Falou. Abraço.